Hoje vou fazer uma mudança de visual no Cota Manel. Ohhhhhhhhh! Ainda demita a perna, cobrou? Xiii... Mesmo fofinho... Espero que corra tudo bem para toda a gente e para nós também. Como é que é, meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje vou fazer uma mudança de visual no Cota Manel. Para quem não sabe o que é o Cota Manel, O Cota Manel é um senhor que já fez muitos trabalhos, muitas coisas e costuma estar sempre aqui na minha zona, onde eu moro, Toda a gente o conhece. Muitos desprezam-no por causa do aspecto dele, muitos gostam de conversar com ele. Sabem que ele é um gajo de 5 estrelas e eu sou um desses, acho o Catamanelo um ganda gajo, um gajo de 5 estrelas. E vou-lhe mudar o visual para ele ir para Tenerife connosco com pinta. A frase do elevador de hoje é, se estás sempre no mesmo, avarias mano, avarias. Eu estou na minha zona. Vou cantar um bem barato, bem barato o carro dela mal. E rapaz, não se esqueçam de deixar o vosso like e comentarem aqui em baixo porque é que aquela rapariga usa camisa branca e não vai para um casamento. Partilhem este vídeo também e ativem as notificações para não perderem mais vídeos, estamos a dropar vídeos todos os dias. 19 dias, 19 vídeos, não brincamos. Nunca gostei de brincar, não brinques comigo. Rapaz, estava eu prestes a ir ao treino e o Prudêncio voltou-me a alterar a hora do treino, não sei o quê, para mais tarde, mais uma hora mais tarde, porque não sei o quê. E ele está sempre a dizer que eu chego atrasado e não sei o quê. Faça um favor, está aqui o Insta do gajo, mandem-lhe mensagem assim, como assim para o gajo nas DMs, nunca mais falhas com o ruivo e nunca mais digas que ele chega atrasado aos treinos, seu caluteiro. Manda-lhe esta mensagem. A frase do elevador. Zero leg, full eficiência, cabo ligado, dois ping. Não se esqueçam de subscrever o vídeo, pôr like e comentar porque ajuda o algoritmo e assim mais pessoas conseguem ver os meus vídeos. Vamos agora trabalhar aqui um bocado cá fora, para não estarmos sempre fechados em casa. Xiii, mesmo fofinho, mano. Isto é o éter um cão, mano. Ontem, ontem, estava eu aí a editar clipes, estás a ver? Nada soa isso a minha mãe, é o Tiago, que é o meu irmão, vai levar o Oscar à rua, que o gajo está mesmo mal, começa a calçar, tranquilo. Nada parece o meu cão a cagar-se por todo o quarto, mano. Diarreia-me fudida, full diarreia. Pergunta-te. Não, não é verdade, ele ligou-me todo assim. Mas o meu cão acaba de cair, vai toda a casa, mano. Fui para o quarto da minha irmã, depois fui dormir, mano. A estrela de hoje. Está um bocado machucado. Como é que é? Américo. O que é? O homem mais gostoso da ilha. Mais gostoso da ilha. Vai pombar. Hoje, vamos mudar o visual do Manel. O Manel, neste momento, está com a barba assim por fazer, meia por fazer, mais ou menos. O cabelinho está apesar de um toque. É, pá, é mel. Eu odeio mel. Corre, corre, corre. Pó, amor. Diz que és o ruido, meu. Estou para só dar a volta. Mano, encosta aí, mel. Rui. Vai dar. Olha que ali na loja de cidadão, meu. É, ele vai pôr, ele vai pôr. Não vai nada, o gajo vai bazar, mano. Tu não vais fumar em teu narito. Não vais levar-te lá com teu narito. Tenho que tomar. Tenho que tomar. Eu não bebo, não como, mas pronto. Mas beber, álcool é que eu não quero. Já não bebo há 20 tal anos. Deixei-te tomar também. Comecei a tomar, mano. Mano, e eu já suprimentei beber uma mini e fiquei caio, meu. Ah, foi com arroz de tamboril. Eu pedi um copo de água, meu irmão. Eu olhei para o copo de água. Pedi uma imperial. Ai, estás bem a ver. É moca logo. O meu organismo não está habituado de água. E eu também não quero, também não quero habituado. Sim, sim. Só faz mal. Só faz mal. Só faz mal. Era colocar bombas lá dentro dos headquarters e arrebentar. Não, Manoel. Eles são empregados. Tu vais ver. A cebola faz bem bem, mano. Já fui. Vou fazer uma surpresa que vocês nem vão ver. Vão ver. Cinema foi a minha área, meu. Eu ia ao cinema. Cota Manel estava a dizer que já ninguém vai ao cinema. Eu não sinto isso. A malta vê filmes no Face, meu. Queres ver um filme no Youtube, não é no Face. Queres ver um filme, mas aqui tu vês um filme. Há uns que estão pagos. Mas ainda se vai ao cinema. Assista ao. Comentem aí em baixo se vocês ainda vão ao cinema. Ou se não vão. A maioria não vai. Preferem ver em casa. Preferem ver em casa um filme. No Hollywood ou no sei. Aquele canal dos filmes. É verdade. O cinema deixou de ser uma prioridade. Porque antigamente era uma prioridade. Nós íamos em... Às vezes ficava esgotado, meu. Esgotado. Sabes o que era? Chegávamos lá e não havia bilhetes. Ah, mas eu... Agora estou a vender autógrafos. Cinco euros cada autógrafo. Quem é que quer comprar? Cinco euros cada autógrafo. A ti do outro bordo. A ela não. A ela tem que pagar. Eu quero um autógrafo. Para ti é... Cinquenta paus. Cinquenta paus. É para a ajuda dos remédios. Não merece nada. Ela é que tem razão. Não merece nada. Achas como merece? Qual é a opinião da senhora? Se ele acha que merece... Qual é a sua opinião? Você não me conhece muito bem. Eu paguei a viagem ao Cota Manel porque eu sei que ele vai ser uma grande adição nesta viagem. Eu tenho a certeza disso. Cota Manel sempre aí. Vamos. Então aí pessoal está na hora. Vamos agora para casa. Vamos mudar o visual do Cota Manel. Já está lá o cirurgião. Eu vou aproveitar também para cortar o cabelo porque já estou a ficar cois e eu queria estar fresh para Tenerife. Vamos agora fazer uma recordação dos meus primeiros vídeos do Tiktok. O Manel participou. Então olha, sente lá isto então. Eu estou gostando ainda. Ai o filha da puta. Sit Manel. Onde é que anda ao cirurgião? Olha o cirurgião. Não vai cortar a cabeça não. Não, eu não quero. Togos, vai lá meu. Eu não quero que corte a cabeça. Nem pensar meu. Mano, anda. Momentos cirúrgicos. Tudo bem. Bem, Manel, este aqui é o teu cirurgião de hoje. Não vai cortar a cabeça. Não. Cabeça não vai lá. Pronto, assim está bem. Mas vamos fazer uma pequena cirurgia. Espero que corra tudo bem para toda a gente e para nós também. Sparring com o Cota Manel. Oi, esse é vídeo. Ai, ai, ai. Ei, ei. Ei, ei. Oi, oi oi. Oi, oi oi. Está errado, está errado, está errado. Está errado, está errado. Está errado, está errado. Está errado, está errado. Cota Manel pulo em cima da minha cara! Está na hora de definir o corte do Cota Manel. Vamos querer uma coisa clássica, fresca, bonita, elegante, adulta, ok? É isto que nós queremos para o nosso amigo Manel. Por isso, vamos perguntar aqui ao mago, ao mágico dos cortes. Ao cirurgião. Ao cirurgião. É a opinião dele. Não pode ser surpresa? Olha... Não pode ser surpresa? Pode ser surpresa. Ok, então já. Pode ser surpresa que é para vocês verem o vídeo até o fim. A cirurgia vai começar e eu vou começar a habanar, porque eu não me estou a ver a mim próprio. Tu vais a dormir seco, eu vou te dar agora. Injeção, pode usar, meu. Aí. O cabelo está um bocado de merda. Epa... Está a macular. Está a memes merda. Ele está... E o avental, já te serve? Eeeeeeeeeeeeeeeee! Fogo Fernando. Caralho. Afasta-te lá um bocado da câmera. Só dá para ver um bocado o teu dente. É que existe a vergonha. Está tão bonito. Está tão bonito. Caralho. Caralho. Pessoal, o Manel está aqui ao meu lado, já fez o corte, mas agora vou com o Manel. Aliás, vou com o Manel não, vou dar a roupa, porque tens aí o fato. Vou dar o fato ao Manel, o Manel vai-se vestir e a seguir vai para ali com aquela luz. Vês que eu meto o cartão em algum sentido específico ou é só mandar aqui à toa? Como assim, mano? Este tipo... Oh, mano, mete-me uma divisória qualquer, cara. Que legger, caralho. Foda-se. Estes que queres um sparring agora aqui? É assim? Não, sparring como assim? Queres uma sessão de enfermagem? Que eu te enfio um supositório nesse tubo, mano? Para tirar a febre? Aqui, eu coloco esse supositório. Ainda de metas a perna, não, cobrou? Grande cota Manel, pá. Olha, a ver, Nicolás está aqui. Está-se bem, mano. Olha o Manel, olha o Manel, mano. A ver, mano. Não, manel. Puto. Olá. Ó, muito respeito. Ó, obrigada. Foi eu, tens que agradecer, cara. Olhares mesmo para a câmera só, tipo, com aquele lado de... Acho que é aquela... Assim, 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 ó o botãozinho E abris o botão Eeeeeee Se a gente tirar o botão olha para a câmara Eeeeeee Queria agradecer também aqui ao meu mano Gonçalo do Corte Vadil Dos melhores, dos melhores que aí está O melhor, o melhor Se tu não marcas cortes em casa Tu estás a perder Um conforto gigante, mano Entra na plataforma Para 20% de desconto no vosso corte Utilizem o código OLIVEOIL E tem a plataforma dele na descrição do vídeo Ok? Tchau Adeus pessoal Adeus pessoal Até amanhã Vá até já Tchau pessoal Já Terminei o meu corte Como costuma fazer o nosso NPC preferido E foi esse o vídeo Meus meninos, espero que tenham gostado Deixem o vosso like, é muito importante Cometem aqui em baixo o que acharam do novo visual Do Cota Manel E ative as notificações para não perder mais vídeos Estamos a dropar vídeos todos os fucking dias, ok? E fiquem vivos para o próximo Seus cães AHHHHH